Aí aqui a Pagas vai entrar em algumas versões de apócrifos que mostram uma versão diferente daquela que a gente conhece de ser torturado, chicoteado, coroa de espinhos, carregar a cruz, ser pregado, aquela versão hollywoodiana, a gente não encontra nos apócrifos necessariamente. Bom, no Apocalipse de Pedro é um pouco parecido, mas olha só que interessante como os gnósticos eles vão fazendo essa distinção entre o que é Jesus e o que é Cristo. E depois isso vai cair lá no docetismo, que é uma heresia. Diz o Apocalipse de Pedro, eu o vi aparentemente sendo detido por eles. Por essa multidão que veio detê-lo. E eu disse, o que estou vendo, ó Senhor? Sois vós mesmo que eles estão levando? Estais agarrando-se a mim? E eles estão pregando os pés e as mãos de outro homem? Quem está em cima da cruz feliz e sorrindo? Quem está em cima da cruz feliz e sorrindo? O Salvador me disse, aquele que viu feliz e sorridente em cima da cruz é o Jesus vivo. O que demonstra, no meu entendimento, uma habilidade de um mestre. De que uma vez que o corpo é só um veículo de manifestação física, o corpo sendo torturado e morto, aquele que pode ter domínio de sua própria consciência, já é vivo, ele não sofre o que o corpo está sofrendo. E a gente vê isso em relatos mais comuns, inclusive. Não é tão incomum a gente ouvir esse tipo de relato. No budismo tibetano, por exemplo, a gente encontra relatos de lamas avançados, não é qualquer monge do mosteiro, mas alguns monges mais especiais, que eles pressentem quando está perto da hora de morrer ou quando estão muito velhos e acham que não vale mais a pena usar aquele corpo. Os budistas tibetanos são reencarnacionistas, só deixando claro. E aí eles sentam-se para meditar e não voltam mais. Então, dali três dias vai algum discípulo verificar se o corpo ainda está vivo e o corpo está em postura de meditação e a consciência que nele habitava já se foi. Então, quando eu leio esse tipo de coisa, claro que é uma interpretação minha, eu vejo isso, eu vejo que há uma consciência maior, que é o mestre realmente, que não está necessariamente vinculado ao corpo sofrer fisicamente aquela tortura. Então, o fato importante não é ele estar sofrendo fisicamente, não estar sendo perfurado por lança e crucificado aquela coisa toda, que é o que é dado muito valor na igreja. Essa história da paixão de Cristo, ela é hipervalorizada dentro da igreja. A gente entra nas igrejas e tem figuras masoquistas de um homem sendo torturado, com sangue, mãos e pés perfurados. É um culto ao masoquismo. Desculpem, mas eu enxergo assim. E a gente vê nos apócrifos que aquilo é o menos importante, que aquilo é o corpo físico de alguém que foi assassinado, e não que morreu para nos salvar. Não é bom ele ter sido preso, torturado e morto. Aquilo foi uma fatalidade, foi uma coisa terrível. O bom é que a consciência daquele mestre já tinha atingido o grau de despertar, de iniciação espiritual, já tinha se tornado como o Logos, já tinha se tornado o Cristo e, portanto, ele já era vivo. Ele já tinha conquistado o poder da vida eterna. Então, ele não estava mais sujeito a esses sofrimentos do mundo sensível. Se o mundo sensível não serviu ali para ele naquele momento, ele simplesmente sai. Eu gosto de enxergar assim. O que vocês acham? Continuando com a Pagels. Outro texto de Nag Hammadi, o segundo tratado do Grande Sete, está lá naquela grande descoberta do Egito, menciona a pregação de Cristo que era outro, não era eu. Jesus falando, Cristo falando. Era outro aquele, não era eu. Não é que era outra pessoa, é que aquilo era o corpo. Eles chicotearam-me com uma vara. Era outro. Mas eu, o verdadeiro self, o Cristo, o ser com consciência plena e desperta, eu regozijava nas alturas e ria da ignorância deles. Me parece uma atitude mais condizente com um Mahatma, um grande mestre. Alguém que não está sendo afligido pela ignorância e pela violência que outros infligem a ele. Ele estava nas alturas, ele se coloca como algo externo aos acontecimentos. O que isso significa, pergunta a Pagels. No Atos de João, um dos mais famosos textos gnósticos e um dos poucos descobertos antes de Nag Hammadi, que sobreviveu de forma fragmentada, reitera as denúncias dos ortodoxos. O autor do Atos de João conta como Tiago e João viram uma criança ou um homem. É engraçado o diálogo, que diz que Tiago vê uma criança na praia e aí ele comenta com o João, ah, você está vendo aquele menino? E aí o João fala, não, eu estou vendo um homem acenando para nós. E esse homem vai mudando de forma. O Atos de João, gente, não é propaganda do meu livro, não. É porque realmente apaga e eu cita. Mas é esse texto aqui, que está no meu livro, tem o Hino de Jesus e a Cruz de Luz. Tanto o Hino de Jesus quanto a Cruz de Luz são textos do Atos de João, que a Pagels está citando. Então é isso aqui que ela está citando. E aí tem essa história, que Jesus já foi assassinado, já ocorreu a crucificação espiritual, que ela se dá em vida e não em morte. São coisas diferentes, os gnósticos diferenciam isso. E aí a gente encontra diálogos de João e ensinamentos que ele recebeu, revelações. E aí tem essa cena de Tiago e João verem um Jesus diferente, fora do corpo. É uma clara evidência deles. E esse texto, ela comenta que ele foi descoberto antes de Nag Hammadi. Ele não está naquela grande descoberta dos evangelhos gnósticos lá. Ele foi descoberto em fragmentos em grego que sobreviveram, não sei como, por um milagre, na Europa. Então, considere-se, por exemplo, que os cátaros, lá no ano 1200, tiveram acesso a textos como o Atos de João. E ao Evangelho de Tomé também. São alguns que a gente cogita, que passou pelos cátaros. São considerados uma forma mais moderna de gnósticos. E aí o Atos de João vai contar dessa visão diferente da crucificação também. Então, a gente viu aqui o Apocalipse de Pedro, falando que Jesus está acima da cruz, feliz e sorridente. A gente viu o segundo tratado do Grande Sete, que o Cristo está dizendo que quem está sendo chicoteado é outro e que ele está rindo da ignorância de quem lhe violenta. E agora no Atos de João. No Atos de João, João diz o seguinte. Contarei a você outro fato glorioso e inesperado. Algumas vezes, quando tentei tocá-lo, tocar essa figura que ele viu, que o Tiago e o João viram, confrontei-me com um corpo material e sólido. Mas em outros momentos, quando o toquei, a sua substância era imaterial e incorpórea, como se não existisse. Os Atos prosseguem contando que Jesus, antecipando a sua prisão, reuniu seus discípulos no Getsemane, na noite anterior, naquela escola de Jesus, que eu falo em um dos vídeos, a escola interna. Reuniu todos os seus discípulos e disse, antes de entregar-me nas mãos deles, vamos cantar um hino ao Pai, e então nos reuniremos a todos aqueles que existiram antes de nós. Vamos cantar um hino, e nesse hino, como um ritual mágico, místico, místico no sentido não cristais e incensos, ignóvios, claro. Místico vem de misterium, mysticos, que é aquilo que é oculto, em relação com o que é esotérico. Então, logo antes da morte de Jesus, ele fez um rito, um ritual, que é uma dança circular, com invocações ao Pai desconhecido, a barbelou pronóia, ao pleroma divino, e a todos os eons, que está aqui no meu livro. E o objetivo desse rito é nos reunirmos aqueles que existiram antes de nós. Ele está falando que aqueles que existiram antes de nós é aquilo que veio antes do demiurgo. São os eons divinos. Jesus é a Sofia, é o pleroma, os verdadeiros deuses, do mundo inteligível. Então, é um rito que faz com que a gente acesse aqueles âmbitos superiores à alma. E Jesus é um hierofante, como um hierofante egípcio, dos mistérios. Ele é o hierofante desse rito. Então, ele pede que eles formem um círculo e dão as mãos e ele fica no meio de nós. E aí, ele instruiu os seus discípulos a responder amém no fim de cada frase. Ele está mencionando o hino de Jesus aqui nesse trecho. É o hino de Jesus que ela está falando. E aí, ele começa a entoar um canto místico. Nós te louvamos, ó Pai, nós te damos graças ó Luz, na qual não existem trevas, Glória a ti Pai, Glória a ti Logos, Glória a ti Sagrado Um. O hino fala essas coisas. Depois vocês podem ler se quiser. Mas o fato é que ele vai entoando esse cântico e aí o João, como o narrador do texto, a gente não sabe se é do João mesmo, mas ele é o narrador, ele diz, e nós nos sentimos confusos ou entorpecidos e fugimos depois de tudo. E eu ouvi sofrer e não esperei o final de seu sofrimento. Agora mudou a cena. Passou o rito, ficou confuso aqui nesse parágrafo, mas só para contextualizar. O rito acabou e no dia seguinte veio a multidão, teve a traição ou o que quer que tenha acontecido, o mestre capturado e depois executado. E aí João diz, eu ouvi sofrer e não esperei o final de seu sofrimento. Estava muito difícil para João, como um dos maiores discípulos, ver o seu mestre ser executado. Mas fui para o monte das Oliveiras e chorei. E quando ele estava pendurado, pendurado, na sexta-feira, na sexta hora do dia, a escuridão abateu-se em toda a terra. Quando morre um filho da luz, a escuridão preenche toda a terra. Nesse momento, João, sentado em uma caverna, teve uma visão de Jesus. O apócrifo de João também começa assim. João está abatido, ele sobe ao monte das Oliveiras e ele tem uma visão. Então, claramente, está descrevendo uma experiência espiritual que acontece após a morte física do mestre. aqui é o texto da Pagels, tá, gente? Então, a visão mostrou a João um feixe de luz e explicou. Não sofrera nada do que haviam dito, mesmo o sofrimento que expus a você hoje mais em minha dança, porque a dança fala do sofrimento como um mistério. Será um mistério. Outros gnósticos, comenta Pagels, seguidores de Valentino, interpretam o significado desse paradoxo de modo diferente. Então, mesmo dentro dos gnósticos, há visões diferentes. Segundo o tratado da ressurreição, mais um texto apócrifo, descoberto em Nag Hammadi, visto que Jesus era filho do homem, portanto, um ser humano, ele sofreu e morreu como o resto da humanidade. Mas, como era também filho de Deus, seu espírito divino era imortal. Nesse sentido, transcendeu o sofrimento e a morte. Eu dou uma interpretação diferente para isso. Filho do homem, aqui eu entendo que é um termo que se refere ao homem primordial, ao homem celestial, Adão Cadmon, que é o Logos. Então, Jesus se torna o Logos e ele é o filho do Logos, nesse sentido de ser filho de Deus. Mas, eu acho que a interpretação que é colocada aqui é muito válida, porque a gente vê que há essa dicotomia entre um ser humano que sofreu e morreu como qualquer outro ser humano e não um Deus que foi sacrificado como o Cordeiro de Deus e acabou com os nossos pecados, só que não, porque a gente continua aqui sofrendo. E, também, no sentido de que há um filho de Deus, um espírito divino que é imortal, que transcende o sofrimento e a morte. porque eu, particularmente, em alguns textos gnósticos, diferenciam Jesus como um mestre vivo, um homem físico, e Cristo como o aspecto divino presente em todos nós, que é possível que todos nós alcancemos o estado de nos tornarmos como Cristo. Então, Cristo é o filho metafísico de Deus, é o Logos, é o fogo Logos, e Jesus é o homem que se tornou como um Logos, são interpretações. Contudo, diz Apagos, os cristãos ortodoxos insistem em que Jesus era um ser humano e que todos os cristãos radicais devem reconhecer a crucificação como um evento histórico e literal. Para reforçar esse fato, eles usam, eles o inserem esse fato em seu credo, como um elemento central de fé. A simples declaração de que Jesus Cristo foi julgado sobre Pôncio Pilatos, crucificado, morto e sepultado e ressuscitou no terceiro dia, é a declaração de fé do cristianismo ortodoxo. Então, enquanto os gnósticos dão essa interpretação de que há um homem celestial, que há um Cristo divino, que há um espírito imortal, que há algo que não é alguém que sofreu uma cena de execução, tortura, crucificação e morte. Mas um mistério a ser revelado na alma, e aí que é o docetismo que os ortodoxos, o nosso velho amigo Grineu e os outros, eles vão falar que os heréticos afirmam que Jesus nunca existiu e que, na verdade, é um espírito. E aí eles até fazem uma chacota, assim, ah, Jesus é um fantasma, então, não é, porque aí nessa visão gnóstica, é o Cristo, é um aspecto do divino, é um aspecto do logos, e, portanto, não é um homem encarnado, não é alguém que nasceu de uma mulher, uma mulher como todas as outras, que não é uma virgem, porque virgem é a virgem divina, a barbelô, mas aí é toda confusão, o que mostra que quando a gente interpreta as coisas literalmente, tudo fica muito mais confuso na nossa cabeça. o evangelho de Filipe vai, eu compartilhei com vocês lá hoje, vai falar sobre a importância da verdade que se mostra através dos símbolos, porque os símbolos falam a alma, né? Então, quando a gente fala de docetismo, que é uma heresia, é justamente essa ideia de que, qual é a heresia? É que eles não acreditam que Jesus é Deus encarnado, mas que o Cristo é um espírito divino que não sofreu uma crucificação. Então, são coisas distintas. Só que essa crença, e eu sei que mexe muito com as pessoas, espero que eu não esteja ofendendo ninguém aqui, porque fica muito arraigado quando a gente é criado dentro da igreja, né? A crença no verbo que se fez carne, né? Que Jesus é Deus na terra e tal, e morreu para nos salvar, é muito forte. E tudo isso vai ser questionado pelos gnósticos, né? E aí eu trouxe um trecho curtinho do Evangelho de Filipe, que traz alguma discussão interessante ainda dentro desse assunto, né? Aqui é um trecho do Evangelho de Filipe, mas são parágrafos que não estão em sequência, eu esqueci de dar um espaço aqui entre eles, eu só peguei os parágrafos. É um texto que tem umas 20 páginas, mais ou menos. Os que dizem que o Senhor primeiro morreu e depois ressuscitou, enganam-se, pois primeiro ressuscitou e depois morreu. Se alguém não consegue primeira ressurreição, não morrerá. Tão verdade quanto Deus vive, este morrerá. Nem a carne, nem o sangue herdarão o reino de Deus. O Evangelho de Filipe, ele vai enfatizar essa ideia que a gente encontra em textos gnósticos, de que a ressurreição é um ato de despertar espiritual, de iniciação, de... Eu estou usando uma linguagem aqui do esoterismo ocidental, que não é a linguagem dos textos gnósticos, mas só para a gente tentar entender. A verdadeira ressurreição, ela se dá na alma e no espírito. Ela não é um ato do corpo. E aí o Evangelho de Filipe vai falar, esse estado de ressurreição espiritual, de despertar para a vida espiritual, ele só é atingido enquanto estamos vivos. Por isso, a verdadeira ressurreição se dá em vida. E não depois da morte. Então, ele está dizendo que Jesus atingiu essa ressurreição do Espírito em vida e, portanto, quando ele morreu, a morte não podia mais afetá-lo. E aí o texto segue e diz, nem a carne nem o sangue herdarão o reino dos céus. Porque isso é passageiro. Jesus fala muito no Evangelho de Tomé que esse mundo aqui é passageiro. É bem oriental o estilo. E aí segue lá mais para frente no Evangelho de Filipe. O apóstolo Filipe disse, José o carpinteiro plantou um viveiro porque necessitava de madeira para o seu ofício. Ele foi quem construiu a cruz com as árvores que havia plantado. Sua semente ficou aderida ao que ele havia plantado. Sua semente era Jesus e a cruz a árvore. Eu não vou interpretar isso aqui, mas eu quis trazer como elementos para mostrar como há muitos elementos simbólicos que a gente vê em outros textos, em outros apócrifos que eu citei aqui anteriormente, falando que Jesus estava pendurado, enforcado, que ele estava no madeiro, e não necessariamente o madeiro é aquela cruz dos romanos, que eu sei que era usado como forma de execução, não estou ignorando isso, mas a gente vê que há outros símbolos associados nos apócrifos que não estão na história oficial e a história oficial não está nos apócrifos. Então, a gente questiona o que aconteceu de fato. Porque há essa ideia de que ele foi pendurado numa árvore, amarrado, pendurado numa árvore em forma de cruz, apedrejado, lá no Novo Testamento, ali no Mateus, que os judeus queriam apedrejá-lo, está escrito lá. Então, a gente questiona como é que foi essa historinha, não sei se para vocês muda alguma coisa ter sido como conta oficialmente ou ter sido diferente, mas eu acho que muda a forma como a gente interpreta o valor dessa história. E aí, quando a gente enxerga um mestre sendo assassinado e executado, apedrejado, pendurado e torturado numa árvore de madeira ou num tronco ou qualquer coisa que se pareça com uma cruz, é diferente desse mito do Deus vivo que veio se sacrificar para nos salvar. É diferente a forma como a gente direciona a nossa mente para interpretar essa historinha, esse mito, e o valor que a gente acaba dando para o ensinamento subjacente a isso. Então, aqui a gente encontra a ideia de que José construiu uma cruz na árvore que ele plantou e que a semente era Jesus. José está falando de uma linhagem espiritual. Lá no meu vídeo bem anterior de um ano atrás, que eu tenho um vídeo só sobre José, eu trabalho um pouco essa ideia do carpinteiro, não como um carpinteiro que produz pecinhas de madeira, lixa, serra, corta, mas do carpinteiro no sentido dos antigos profetas, aquele que constrói a carruagem, lá da Mercavá, porque carpinteiro tem a ver com a construção do carro, o artesão, aquele que consegue simbolizar o divino no mundo sensível e consegue ser um artífice no seu ofício. Então, José, aqui, eu interpreto como um nazareno, um carpinteiro no sentido de um artífice do ofício espiritual, que é capaz de plantar a madeira e nessa madeira ele passa a linhagem para Jesus, como uma linhagem espiritual de mestre e discípulo e de discípulo que supera o mestre, como a gente vê em várias outras religiões e tradições espirituais. É como eu interpreto, vocês podem pensar diferente. E aí, reforçando essa questão do pendurado, apedrejado, que aparece aqui nos textos, depois eu vou ter que coletar para deixar mais explícito. A gente também tem a versão do Talmud. Talmud são textos judaicos, escritos por judeus, inclusive com trechos que é para falar mal de Jesus. Esses mesmos judeus que teriam perseguido ele podem ter sido alguns que escreveram ou deram continuidade a uma tradição oral, porque o Talmud também não é da época de Jesus, ele vai ser escrito mais para frente. mas existem esses relatos que às vezes não chegam até nós, então eu trouxe. No Talmud chamado Sanhedrin, no Talmud são vários volumes, são uns calhamassos gigantes de muitos volumes contando toda a história judaica, relatos, coisas que aconteceram, ensinamentos, um monte de coisa. Mas tem no Sanhedrin, tem o seguinte trecho. Na véspera da Páscoa, Yeshu foi enforcado. Por 40 dias, antes da execução, um arauto saiu e gritou, ele está condenado ao apedrejamento porque praticou feitiçaria e seduziu Israel para apostasia. Quem é que veio do Egito falando de magia egípcia e trouxe elementos dos essênios e praticou e era capaz de curar e tal? Fica interessante quando a gente pensa em Jesus como um mago ou um homem divino. Qualquer um, continuou o Talmud, que possa dizer qualquer coisa a seu favor, permita que se apresente e pleiteie por ele. Então ele ficou preso 40 dias aguardando a execução na versão do Talmud. Mas desde que nada foi apresentado em seu favor, ele foi enforcado na véspera da Páscoa. Nossos rabinos ensinaram. Yeshu teve cinco discípulos, Matai, Mateus, Nezer, Buni e Todá. Aí são nomes judaicos, que eu não sei identificar no que seria discípulos de Jesus. Isso está no Sanhedrin 43. Aqui é um comentário que eu esqueci de separar. Aprendemos no tratado do Sabá, do Gemará Babilônico, para Mishná, que Yoshua Ben Pandira foi apedrejado até a morte, acusado de ser um mago na cidade de Lúd, ou Lida. E após o apedrejamento, foi crucificado e pendurado em uma árvore. A gente tem a menção da árvore no Talmud, a gente tem a menção da árvore da cruz, da árvore da cruz no Evangelho de Filipe, a gente tem a menção da árvore no Atos de João, no texto Cruz de Luz. não tem aqui julgamento, Ponce Pilatos lavando as mãos, não tem aquele teatro todo. É um pouco mais simples, é uma emboscada, captura, prisão, apedrejamento e morte. E aí, para a gente fechar esse pedaço do capítulo da Pagos sobre isso, eu trouxe alguns trechos do Cruz de Luz, que é esse texto justamente que fala disso que a Pagos está citando. Ele está na íntegra, lá no livro, eu peguei alguns pequenos trechos para vocês sentirem como é uma versão gnóstica da crucificação. Vamos lá, o que diz o Cruz de Luz? Está lá aquela cena, João emocionado, quando ele estava pendurado na árvore da cruz, na sexta hora do dia, a escuridão encobriu toda a terra. É o mesmo trecho que a Elaine Pagos citou. E o meu senhor permaneceu no meio da caverna, encheu-a de luz e disse, João, João está tendo uma revelação. João, para a multidão lá embaixo, em Jerusalém, eu estou sendo crucificado e atravessado por lanças e espadas. E vinagre e soro amargo estão me sendo dados para beber. Agora te falo, presta atenção no que te digo. Fui eu quem fez com que teu coração subisse a este monte, a fim de que pudesses ouvir o que um discípulo deve aprender de um mestre e um homem de Deus. ele ainda não tinha morrido no texto, né? Jesus ainda não tinha morrido, João estava sendo testemunho colar daquilo e estava sofrendo muito, sem poder fazer nada, então João se retira e vai contemplar no Monte das Oliveiras. E aí, ele ouve isso. A multidão lá embaixo vê alguém sendo atravessado por lanças. Mas esquece isso, presta atenção o que um discípulo tem que aprender com o mestre nesse momento. Olha que profundo isso. Tendo assim falado, Jesus me mostrou a cruz de luz, ele passou uma transmissão de um ensinamento esotérico. Ele me mostrou a cruz de luz, não a crucificação do corpo físico do homem executado, a cruz de luz como um mistério erguida e em torno da cruz uma vasta multidão e ali dentro uma forma e uma aparência semelhante e na cruz outra multidão que não tinha forma. Talvez João estivesse vendo os seres divinos, os verdadeiros deuses, os eons celestes, as luzes, essa outra multidão que pertence ao mundo do pleroma. Eu contemplei o próprio Senhor acima da cruz, no entanto ele não tinha forma, era apenas como se fosse uma voz. Aí o texto continua, por causa de vocês, essa cruz de luz eu chamo algumas vezes de logos. Aí é Jesus dizendo, essa cruz eu chamo de logos, algumas vezes de mente ou nus, de cristos, de porta, de caminho, de pão, de semente, de ressurreição. Porque a cruz é aquilo que une divino ao terreno, o inteligível ao sensível, no sentido vertical. E no sentido horizontal, é aquela velha divisória do demiurgo que eu tanto falo. Aquele que vence o sentido horizontal da cruz encontra o que? O logos. Por isso ele é a porta. Não é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. O logos, o Cristo, é a porta, é a mente, é o caminho. E aí ele independe da existência de um homem histórico. Cristo existe antes de Jesus ter existido e ele continua existindo após a morte de Jesus como princípio divino espiritual. Então Jesus, na condição de um grande iniciado, ele está passando esse ensinamento de mistério para o seu discípulo. Para que o discípulo não sofra com a morte do corpo físico do mestre. Que talvez tenha sido uma grande injustiça que foi feita. E não o plano de Deus. Essa, pois, é a cruz pela qual o logos tem sido um meio de irradiar ou cruz iluminar todas as coisas. Cruz iluminar, não é o logos que vem à terra, o logos que vem do pleroma divino, ele ultrapassa o sentido horizontal da cruz e vem ao mundo. Esse é o símbolo da cruz. Não tem nada a ver com a crucificação de Jesus. Então, o logos que vem cruz iluminar todas as coisas. Ao mesmo tempo, separando as coisas que precedem da gênese e o que está abaixo dela das que estão acima. Separa o que está acima do que está abaixo. E também compactando todas elas em uma só. Então, separa, mas também une. Aquele que se torna um Cristo, ele atinge o estado de união espiritual. Porque ele se liberta do que prende ele no mundo sensível. mas ele não aniquila o mundo sensível. O mundo não deixa de existir. A gente só não é mais dominado por ele. Por isso, nós nos tornamos vivos. Essa não é a cruz de madeira que tu verás quando daqui desceres. Olha só. Verás quando daqui desceres. é um estado de elevação espiritual de João. É um estado de êxtase místico de contemplação. E não é a cruz de madeira, não é a cruz física que quando você sair desse estado contemplativo você vai abrir os olhos e vai ver aquela carnificina. Nem sou eu aquele que está sobre a cruz. Eu sou aquele que agora não vês, mas apenas ouve uma voz. O texto continua. agora a multidão que aparece em torno da cruz é a natureza inferior. Ele está usando isso como símbolo de um ensinamento. A multidão é a natureza inferior. Quem nos crucifica é a natureza inferior. Mas o Cristo está acima de ser crucificado. Tu ouviste que eu sofri, no entanto eu não sofri. Aquilo, aquele ato, eu não sofri, embora tenha sofrido. Parece Jesus do Evangelho de Tomé, falando de um jeito assim meio com charadas. Eu fui perfurado, no entanto não fui ferido. Que eu fui pendurado, no entanto eu não fui pendurado. Que o sangue jorrou de mim, no entanto ele não jorrou. Em uma palavra, as coisas que dizem a meu respeito eu não as tive. Ele ao mesmo tempo está consolando o discípulo. E assim eu falo separando o homem. Primeiro, então, compreende o logos. então compreenderás o Senhor e apenas em terceiro lugar o homem e o que ele sofreu. Então, o logos do Senhor e o homem físico são coisas distintas nesse ensinamento gnógico. E o texto continua, se vocês quiserem ler na íntegra, está lá no livro. Mas eu acho que esse trecho, o texto é pequenininho, depois tem aqui no livro, tem comentários do Mídia que a gente traduziu. O Mídia é um estudioso teósofo acadêmico do século XX e ele faz comentários a esse texto e tem um capítulo com comentários dele que são bem legais de ler. Mas eu acho que esse texto ilustra bem o que a Pagos estava dizendo sobre essas outras versões que aparecem da crucificação que não necessariamente é a do Pontos e Pilatos inserida no texto do Flávio José. E aí, para fechar, hoje, eu continuei aqui, estou na página 88 de Eleni Pagos, para quem quiser pegar de onde eu parei, a Pagos continua. O Papa, Leão Magno, condenou os textos como o ato de João como o viveiro da perversidade mais diversa. Ou seja, isso que eu acabei de ler para vocês é o viveiro da perversidade mais diversa, segundo esse Papa. Então, esse é mais um daqueles textos que foi abertamente condenado pela igreja em seus primórdios. um texto que, diz o Papa, deveriam não apenas ser proibidos, mas também completamente destruídos e queimados. No entanto, em razão dos círculos heréticos continuarem a copiar e esconder esse texto, no segundo concílio de Nicea, realizado 300 anos mais tarde, o julgamento foi reiterado. Ou seja, teve um primeiro concílio, esse texto que eu li para vocês agora foi condenado, queriam que fosse destruído, mas nos círculos heréticos continuaram a esconder e copiar. Então, teve mais um concílio 300 anos depois e de novo falaram, ninguém deverá copiar esse livro do Atos de João, tem que ser queimado. Começa aí a pré-inquisição. Aí, a Pagos questiona, o que permeia essa veemência? O que tem por trás dessa vontade de condenar o texto? Por que a fé na paixão e morte de Cristo tornou-se um elemento, o elemento essencial da cristandade ortodoxa? Estou convencida, diz a Pagos, de que é impossível responder essa questão de modo completo, até reconhecermos que a controvérsia sobre a interpretação do sofrimento e morte de Cristo foi, para os cristãos do primeiro século e do segundo século, uma questão prática e premente. Como os fiéis reagiriam à perseguição, já que isso suscitava a ameaça iminente de seu sofrimento e morte. Então, ela vai continuar, a gente vai continuar outro dia, esse capítulo, e ela vai falar um pouco sobre os mártires e como essa história do sofrimento expiatório de Jesus e aquela coisa horrorosa toda justificou todo o martírio dos cristãos, né? E os gnósticos não participaram disso abertamente, eles não achavam legal ser comido por leões. Então, essa forma como a gente assimila o ensinamento ou a nossa crença vai influenciar na forma como nós nos relacionamos socialmente naquele contexto, naquela cultura, como a gente se porta, o que a gente aceita e não aceita e como a gente se relaciona dentro das comunidades cristãs. Então, por isso, o ensinamento vai fazer toda a diferença do modo como a gente interpreta ele. E aí, eu vou parar por aqui e a gente parou na página 38 lá do PDF e continuamos numa próxima. São só reflexões que eu compartilho, vocês não precisam acreditar nem desacreditar, é só um partilhamento de reflexões e estudos. Mas eu acho que é legal porque a gente vai vendo outras visões, né? E aí a gente pega o que faz sentido para a gente, mas o fato da gente ter acesso a esses outros textos que não falam de coroa de espinhos e aquele teatro todo e dá um significado espiritual para a crucificação, eu acho que fica muito mais profundo também dentro do ensinamento que a gente tem acesso. Bom, então vejo vocês terça que vem. Espero. Espero que fiquem todos bem essa semana e a gente continua. e aí Obrigado.